Item de número 5 são os processos 48.500.0016.42.2017-78 e 48.500.0016.43.2017-12, que tratam de proposta de solução conciliatória para os pedidos de reequilíbrio econômico-financeiro dos contratos de concessão 8 e 9, ambos de 2008, celebrados respectivamente com a Linhas de Xingu Transmissora de Energia SA, a LXTE, e a Linhas de Macapá Transmissora de Energia SA, a LMTE. Relator, diretor André Peptoni da Nóbrega, informa que para o item há um pedido de sustentação oral. A Linhas de Xingu Transmissora de Energia, a LXTE, e a Linhas de Macapá Transmissora de Energia, LMTE, em decorrência do êxito obtido pela Isolux no leilão nº 4, 2008, celebraram respectivamente os contratos de concessão de serviços públicos de transmissão nº 8, 2008, nº 9, 2008, ambos de 16 de outubro. Na 47ª reunião pública de 2014, realizada em 16 de dezembro, a diretoria colegiada Danel, dos autos processos citados, decidiu unanimemente negar provimento ao pedido de reequilíbrio econômico-financeiro dos contratos de concessão nº 8, 2008, nº 9, 2008, e as decisões foram materializadas nos despachos 4.829 e 4.830, ambos de 16 de dezembro de 2014. Inconformadas, a LXTE e a LMTE protocolaram o pedido de reconsideração contra os despachos. Ocorre que, em 30 de julho de 2015, as interessadas desistiram dos pedidos de reconsideração, tendo em vista a pretensão ingressar na via judicial para reconhecimento do seu direito. Assim, em 31 de julho de 2015, a LXTE, em conjunto com a Isolux Energia e Participações, ajuizaram a ação ordinária distribuída sob o número em tela ao juízo da 13ª Vara Federal da Secção Judiciária do Distrito Federal, na qual pleiteou a revisão do equilíbrio econômico-financeiro do respectivo contrato de concessão. O pedido de tutela antecipada foi indeferido por decisão de 6 de agosto de 2015, mantida pelos próprios fundamentos, em nova decisão em 16 de dezembro de 2016. Da mesma maneira, em 31 de julho de 2015, a LMTE, em conjunto com a Isolux, ajuizou a ação ordinária distribuída sob o número em tela ao juízo da 1ª Vara Federal da Secção Judiciária do Distrito Federal, o qual também pleiteou a revisão do equilíbrio econômico-financeiro do respectivo contrato de concessão. O pedido de tutela antecipada foi indeferido por decisão de 6 de agosto de 2015, e, todavia, foi concedida na esfera recursal por decisão da 6ª Turma do Tribunal Regional Federal da 1ª Região. E, na 35ª Reunião Pública Ordinária da Diretoria de 2015, que foi realizada em 22 de setembro, este colegiado, ainda nos autos dos processos citados, decidiu unanimemente não conhecer do pedido de reconsideração interposto pela LXTE e pela LMTE. E as decisões foram, então, consubstanciadas nos despachos 3.293 e 3.294, ambos de setembro de 2015. E, na audiência de conciliação, realizada em 24 de fevereiro de 2017, nos autos da ação ordinária citada, o juízo suspendeu o processo por 60 dias e concedeu às partes oportunidades para negociar administrativamente solução para o conflito. Assim, em 28 de março de 2017, a LXTE, a LMTE e a Holding Isolux apresentaram proposta de solução regulatória para viabilizar a execuabilidade dos contratos de concessão nº 8 e nº 9, de 2008. A superintendência, então, a SCT, mediante a nota técnica 184, de 10, de abril de 2017, analisou a proposta da interessada. Em 8 de maio de 2017, o processo foi distribuído para o sorteio a essa relatoria e ao relatório. A sustentação oral será feita pelo Sr. Aloysio Napoleão, representando as empresas Linhas Distinto Transpissoras de Energia S.A., Linhas de Macapá Transpissoras de Energia S.A. e também a Isolux Energia e Participações S.A. Ele já se encontra na tribuna. Diretor-geral, Romeu Rufino. Diretor-relador, André Perpitoni da Nóbrega. Diretores, procurador, doutor Marcelo Escalante. Colegas, bom dia a todos. O conselho diretor tem uma oportunidade de fazer justiça ou fazer equilíbrio ou simplesmente de recusar algo que já foi recusado nas vias administrativas. O porquê desse pedido? Por que a tentativa de conciliação? O porquê da tentativa de uma busca regulatória? Após a recusa por essa agência de reconhecer o direito ao reequilíbrio econômico-financeiro dos contratos de Macapá, LMTE e Xingu, LXTE, houve alguns fatos, algumas modificações de dados, fatos, e, sobretudo, do contexto, inclusive o contexto regulatório. Esses fatos são a razão principal de se pedir o reexame dessa questão na esfera administrativa. Não como um processo que dependesse de requisitos de admissibilidade para enfrentar, fato por fato, o que é novo e o que não é novo. O que é novo após o julgamento administrativo e o que seja novo após o ajuizamento das demandas pela LXTE e LMTE. E, basicamente, os motivos que trouxeram e que levaram e que trouxeram a Isolux, LMTE e LXTE a formular essa proposta, podem ser resumidos basicamente em quatro. O primeiro deles é um reconhecimento judicial pela sexta turma do Tribunal Regional Federal, a unanimidade, no caso de Macapá, de que realmente houve um desequilíbrio. E desequilíbrio esse, quando a gente fala desse primeiro fato novo, um fato, uma decisão judicial reconhecendo liminarmente um direito, algo até inédito, este desequilíbrio e a fundamentação da sexta turma do TRF vai ao encontro da manifestação do diretor-geral, do diretor-relator, de pelo menos três diretores desta agência, quando julgaram lá atrás os pedidos de reequilíbrio. E aqui eu faço um paralelo entre a decisão judicial e alguns comentários dos diretores. Peço licença aqui para ler uns trechos que são muito interessantes, e, ao final, eu volto para a decisão judicial, porque chegam no mesmo lugar. Peço licença, diretor-geral Romeu Rufino, mas tem um trecho no julgamento administrativo em que a vossa excelência se coloca. Relato, doutor André, uma questão que temos discutido e vamos intensificar nossas discussões com o próprio governo, de um modo geral, poder concedente, e com a empresa de pesquisa energética. De fato, porque empreendimentos estruturantes como esse tem lá os seus desafios. E, como eu tenho dito, temos que revisitar toda a cadeia para ver se a alocação de risco está equilibrada, se a forma de contratar, clareza no contrato quanto ao que é risco do negócio e aquele que não é. E, de alguma maneira, essa discussão tem que ser bem ampliada com todas as instituições que, de alguma maneira, participam, concedem licenciamento e fazem exigências, como é o caso do licenciamento ambiental, que realmente impacta de maneira relevante. Isso nós não desconhecemos, nós não ignoramos isso. Mas, realmente, como foi dito pela Procuradoria e o Diretor Relator, nós temos que realmente nos ater ao que está disciplinado no edital e no contrato. Mas, como conduzimos os leilões também, temos que fazer essa discussão no sentido de aprimorar este processo. Porque empreendimento desse porte, com a complexidade que se verifica no empreendimento, os riscos têm que estar muito bem mapeados, muito bem definidos, senão, realmente, dificilmente os investidores vão participar de processo licitatório com esse grau de incerteza. Então, eu queria reafirmar a nossa sensibilidade para a necessidade de revisitar o tema. Do diretor, relator, André, também colhe-se uma passagem muito interessante, em que fala, observa aqui que, de fato, tem uma série de exigências ambientais que transcendem aquilo que estava exposto no R3. E aí, cabe a reflexão da diretoria. Ou temos que melhorar a qualidade do R3, ou, então, o aparato regulatório, edital e contrato de concessão tem que avaliar uma maneira de resolver essas exigências adicionais. Porque o instrumento hoje, como colocou a Procuradoria, não há esse permissivo. Partindo dessas considerações e citando a decisão da sexta turma do Tribunal Regional Federal, uma passagem muito breve, verifica-se o seguinte, palavras do acórdão, do relator, acompanhada a unanimidade. Parece evidente que a mantença inesperada e imprevista de um parque logístico de serviços, com mão de obra e equipamentos, por um período muito além do que havia sido contratado, além de gastos extraordinários, com insumos como demonstra a elevação da altura das torres de 45 para 70 metros, tudo por causa provocada pela própria administração pública, constitui um fato notório de alteração significativa dos patamares econômico-financeiros estabelecidos na forma e segundo os parâmetros constantes do edital. Ao comparar essas manifestações, vemos que a posição da agência foi no sentido, olha, reconhecemos o problema, temos que mudar o edital, temos que nos planejar para o futuro de uma forma melhor, mas, neste momento e para este contrato, não vislumbramos aqui alguma cláusula, algum permissivo que permite reconhecer. E aqui vem uma constatação mais jurídica do que regulatória. O direito ao reequilíbrio econômico-financeiro e a sua configuração, ele não decorre e ele não está limitado pelo contrato. Ainda que o contrato não o previsse, abrimos legem, temos lei. Temos lei, o artigo 9º, parágrafo 4º da Lei Federal de Concessões, disciplina que, havendo a alteração dos fatos e das obrigações posteriores ao contrato, o reequilíbrio deve ser feito e deve ser feito de forma concomitante. Isso está na letra da lei. E ainda, quer dizer, um outro, além, temos lei, mas também onde você tem a mesma razão, se aplica o mesmo direito. É muito... Não foi por outra razão que o sucesso dos editais e dos leilões de transmissão deste ano, de 2017, guarda uma relação direta com a alteração e com o aprimoramento do marco regulatório que sucedeu a esses contratos. Contratos pioneiros. No caso, até para a questão de ponderar a questão, o receio da agência de criar um precedente, existe, no caso de Xingu e Macapá, e Xingu especificamente uma singularidade que não tem igual. Onde havia torres alteadas por 50 quilômetros, o Ibama exigiu por mais 500, 550 quilômetros. Na verdade, 11 vezes o valor previsto. E a matemática, às vezes, fala por si, porque não será o Ibama que vai dizer não, não acho isso extraordinário, não reconheço isso como extraordinário. Do ponto de vista ambiental, ele está regulando o meio ambiente, ele não tem preocupações financeiras, matemáticas ou contábeis. Mas é diferente a situação aqui. O fato, e aí vamos para o segundo argumento, quer dizer, o fato novo da decisão judicial reconhecendo o direito ao reequilíbrio pelo atraso da obra. E por que esse atraso? Porque se o contrato tinha 30 anos, um ano de licenciamento, dois de obra, por 27 anos havia garantia da receita anual permitida. No caso de Macapá, por 410 dias, essa agência reconheceu que não havia responsabilidade da concessionária. E foi isso que reconheceu a sexta turma. Ora, na verdade, se o contrato tem 27 anos, você está suprimindo durante 410 dias a receita e suprimindo naquele momento em que a concessionária está quase sem respirar, sufocada financeiramente com nível de endividamento máximo. O caso de Xingu mereceria a mesma reparação. E aqui o segundo fato, esse é o judicial, o segundo fato é a situação econômica das concessionárias, e mais que as concessionárias, todas as concessionárias do grupo, do Isolux Energia, está à beira do colapso. Se agravou. Se agravou. E aí já não é mais uma questão de reconheço o direito ou não reconheço o direito. O que a agência pode ou não pode fazer em termos regulatórios de solução conciliatória para garantir a execução e o cumprimento desses contratos? Porque pode ser uma opção simplesmente não. Mantenho a minha posição. A Isolux, a matriz espanhola, está em recuperação judicial na Espanha. Isso é um fato notório. Há documentos no processo sobre isso. Na verdade, era uma recuperação extrajudicial, agora judicial. Não virá dinheiro, não virá recursos, não há dinheiro para a construção, por exemplo, das obras de reforço de Xingu. Então, faça-se a lei e penalidades, sanções, extinção da concessão. Do jeito que as coisas estão se conduzindo, na verdade, a concessionária é empurrada para um precipício do qual a única saída que ela tem é procurar justiça. Mas para quê? Mas para judicializar mais questões, para além a quem é ao lado de todas e quaisquer questões jurídicas, existe também um poder, um dever, uma prerrogativa, uma coisa imanente, essencial a esta agência de regular o mercado e encontrar soluções. Não foi a Isolux que deu causa à sua situação financeira, não foi uma gestão, o fato é que, em resumo, não aquecer ou não buscar uma solução regulatória traz um impasse definitivo, não apenas em relação a Xingu e Macapá, porque, embora as concessões sejam unas, elas estão todas interligadas de um ponto de vista estrutural, que é a gestão da empresa, a empresa Isolux, que teve que altear as torres, que teve que construir com uma faixa de domínio reduzida à metade, ou a um terço, quando a Bengoa, numa concessão paralela, teve a faixa de 15 metros. Bom, resumidamente, os quatro fatos novos que levaram, conduziram ao pedido de reflexão e de busca de uma solução regulatória, são a decisão judicial de Macapá, ao agravamento da situação financeira do grupo Isolux, que é notória, não é controvertida, sequer, nem poderia ser. A questão, um reconhecimento, um comportamento dessa agência de regular, de alterar, de aprimorar todo o marco regulatório, permitindo, por exemplo, um início de operação, não em 36 meses, mas em 48 ou até 60 meses, e reconhecendo o reequilíbrio, em algumas hipóteses, tudo isso projetado para o futuro, mas é necessário também reparar algo que foi feito no passado, até porque, mais uma vez, o reequilíbrio não se garante, ou ele não encontra a sua razão primeira de ser no contrato de concessão. Antes dele, vem o edital, e antes do edital, temos a lei e temos também a Constituição Federal. Então, por isso, Isolux pede a reflexão dos eminentes diretores para que, se for o caso, suspender o julgamento, mas se avaliasse, discutir melhor isso. Porque a recusa, na verdade, a Isolux só está de pé hoje graças a uma decisão liminar da justiça de Macapá e graças a uma credora que se tornou sócia, credoras que se tornaram sócias, que é a Sudã e o BASA, que aceitaram converter boa parte da dívida em participação acionária e, portanto, indiretamente, a União também é sócia nesses empreendimentos. São esses os fatos gerais, o aprimoramento do marco regulatório, a decisão judicial, o agravamento da situação financeira de Isolux, que conduziram a esse pedido que se espera seja concedido, deferido, examinado. Muito obrigado. Obrigado. Procuradoria. Senhores diretores, como foi relatado, essa questão encontra-se judicializada e a juíza entendeu por suspender o processo para que a ANEL reavaliasse o pedido da concessionária à luz de fatos novos. E dentro desses fatos novos está a Lei nº 13.360, que permite a extensão do prazo de autógrafo, uma vez reconhecido pela agência, um excludente de responsabilidade e um desequilíbrio no contrato de concessão. Todavia, pela proposta da concessionária, eles pretendem que seja dado um aumento na RAPE. E isso encontra óbvio-se na própria lei. Então, a ANEL estaria impedida de acolher essa proposta que pressupõe aumento de RAPE. E um outro fato também, que foi corroborado pela área técnica, que não ficou caracterizado esse desequilíbrio econômico-financeiro do contrato. O que está caracterizado, que segundo foi reportado aqui, é um desequilíbrio da concessionária e não da concessão. E, evidentemente, existe um acordo onde acessa a turma do TRF, só que ainda é em sede de eliminar. Ou seja, ele não está em sede de julgada. A AGU está recorrendo, ele pode ser revertido ainda. Então, essa questão não está pacificada ainda na justiça. Então, por esses argumentos, tendo em vista que os fatos novos não alteram a conclusão do julgamento, a procuradora opina pela inviabilidade jurídica da proposta apresentada pela parte. Observa-se que, na proposta de solução regulatória, as interessadas reconheceram que, após exaurir da via administrativa, ajuizadas as ações assumidas pelo Grupo Zolux, outras responsabilidades relativas ao serviço de transmissão no país, seria necessário identificar o interesse público e os fatos novos que autorizariam a solução. Desse modo, as interessadas apresentaram os seguintes fatos novos que justificariam a reabertura da discussão. A obtenção da tutela antecipada pela LMTE, a recuperação extrajudicial da Isolux Espanha, a renegociação da dívida com o BASA e com o FDA, Sudão, que foi dito aqui na tribuna, a incapacidade da atual da LXTE para implantar reforços já ajuizados pela ANEL, a majoração nos novos editais dos prazos para início de operação comercial de novos empreendimentos de 36 para 48 a 60 meses, a oportunidade para a solução regulatória é concedida na ausência de conciliação. E as interessadas apresentaram, então, as seguintes propostas de solução regulatória. No contrato da LXTE, os valores atualizados pelos índices contratuais de junho de 2008 para março de 2017, pagamento de rapa em controvérsia, pagamento pelo alteamento de torres, exigindo fora dos limites do edital, compensação de 50% pelo aumento do calado aéreo, compensação de 50% pelas obras de intervenção resultantes de Belo Monte e compensação de 25% pela redução da faixa de servidão. E no contrato da LMTE, também com valores atualizados até os índices contratuais de junho de 2008 para março de 2017, pagamento da rapa em controvérsia, pagamento pelo alteamento de torres exigidos fora dos limites do edital, compensação de 50% pelo fornecimento de cabos de alumínio, compensação de 25% pela redução da faixa de servidão. E aí o pleito da LXTE totaliza R$ 267.664.965, e o da LMTE R$ 244.651.101. E a proposta envolvia ainda o pagamento de valores acima de R$ 512 milhões, com redução de quase 45% do pedido nas ações judiciais, em 24 parcelas mensais consecutivas, e o uso prioritário do valor recebido para investimento no sistema, o compromisso pela Isolux de não distribuir dividendo antes dos investimentos das obras prioritárias, e a cessão da concessão de laranjal sem aplicar penalidades, a realização de auditoria por empresa de multa confiança da aplicação dos recursos nas obras prioritárias, e a renúncia dos honorários de sucubência e reembolso de despesas. Observa-se, todavia, que nos autos dos processos citados, os pedidos de equilíbrio econômico-financeiro dos contratos de concessão 8 e 9 de 2008 foram indeferidos com fundamentos no entendimento de que as interessadas não demonstraram o caráter extraordinário e imprevisível dos eventos de que teriam originado os alegados desequilíbrios. Ao contrário, foi decidido que tais eventos pertenciam ao risco ordinário do negócio assumido pelos empreendedores. E, dessa maneira, como indicado pela Superintendência de Concessão de Transmissão na nota técnica 184 de 2017, julga-se que os fatos apresentados pelas interessadas não justificam a revisão das decisões contidas nos despachos 4.829 e 4.830 de 2014, razão pela qual a proposta de solução regulatória não dá para ser deferida. Então, a partir de tais argumentos, considerando que consta o processo 48.500.0016.43.2017, dígito 12, e 48.500.0016.42.2017, dígito 78, voto por conhecer da proposta de solução regulatória apresentada pela Isoluz Energia e Participações SA pela Linhas do Xigul Transmissora de Energia LXTE e pela Linhas de Macapá Transmissora de Energia LIMTE e no método Negale Provimento. É o voto. Em discussão. Bem, aqui é só um comentário que foi lido aí da tribuna pelo representante da Isolux, uma manifestação à época do julgamento do recurso no âmbito administrativo que eu fiz e de fato fiz num contexto em que nós identificávamos ali a necessidade de reavaliar o modelo, prazos reduzir a própria matriz de risco dos processos licitatórios, mas sempre na perspectiva de aprimorar o que de fato ocorreu, os próximos leilões. Como o representante mesmo colocou, teve realmente um período que, enfim, não estava atrativo a essa questão dos leilões de transmissão e a NEO reviu, aperfeiçoou o processo na cadeia toda, inclusive estabelecendo prazos, mas, assim, não quis com aquele comentário, não foi essa abordagem que foi feita da tribuna, vamos dizer assim, modificar aquela condição que foi estabelecida no edital, porque é evidente que na medida que o edital e a minuta do contrato, as condições que foram estabelecidas, não eram adequadas, vamos dizer assim, bem, é evidente que o proponente sempre tinha a opção de não participar do certame. O que eu estava me referindo é que, uma vez participado do certame, aquelas condições ali estabelecidas, a NEO tem uma limitação muito grande em reconhecer, vamos dizer assim, ali alguma situação em que não, em que eventualmente modifica as condições do processo de licitação. Por exemplo, essa questão de aumentar a RAP, é evidente que, se a RAP fosse outra, o resultado do leilão poderia ter sido outro. Quando nós olhamos para a frente, dizer como aperfeiçoar os próximos contratos, colocando prazos que possam refletir melhor um certo aumento da complexidade, instalar uma linha de transmissão do porte dessa que nós estamos discutindo, claro, ali nós estamos falando em aperfeiçoamento para refletir melhor o prazo, eventualmente a matriz de risco, mas sempre numa perspectiva de incorporar um aperfeiçoamento nos próximos leilões, que é o que já aconteceu. Tanto é que, realmente, nos últimos leilões tivemos um grande sucesso. Aqui, pelo que eu me lembro, esse processo realmente tramitava no âmbito administrativo, fizemos um primeiro julgamento, pelo que eu me lembro, relatado pelo diretor André, depois houve um pedido de reconsideração, salvo engano, o diretor Jurosa era o relator, e houve uma desistência do processo no âmbito administrativo, naquela etapa do processo, na questão, portanto, nós não tivemos a oportunidade de revisitar o tema no recurso para analisar o mérito. E aqui eu acho que é uma questão, pelo que foi relatado e o comentário do procurador, mas, vamos dizer assim, de ordem jurídica, como, no âmbito administrativo, podemos agora participar do processo. Então, eu acho que o encaminhamento aqui dado pelo relator, acho que está correto. Até a motivação da desistência à época foi porque ingressou na justiça, então, por isso que teve a desistência. Ok, então, em votação. Eu voto com o relator. Também voto com o relator. Também voto com o relator. Eu proclamo, então, que a diretoria decidiu, por conhecer da proposta de solução regulatória, entre aspas, apresentada pela Isolux Energia e Participações SA, pelas linhas de Xingu Transmissora de Energia SA, LXTE, e pelas linhas de Macapá Transmissora de Energia SA, LIMTE, e no método Negar-lhe Provimento. Próximo item.